Fingir Falaram mal de mim, tu quis acreditar Agora pede clemência e arrependida quer voltar Agora é tarde a se pagar o teu pecado Pois o amor fingido nunca pode ser perdoado Fingindo fosse cumprir o teu destino E esbanjando o teu amor por cabareza e cacim Perdida estás pra sempre, mas a culpa foi tua Deixaste de ser mãe para ser mulher da rua Mas se um dia voltar, não te darei o meu carinho As mulheres são falsas, prefiro viver sozinho Música Música